Meu amigo me ensina a diferença entre chatear e encher. Chatear é assim, você telefona para um lugar qualquer da cidade. Alô, quero me chamar por favor, Valdemar? Aqui não tem nenhum Valdemar. Daí, alguns minutos você liga de novo. O Valdemar é por obsequio? Cavaleiro, aqui não trabalha nenhum Valdemar. Mas não é do número tal? É, mas aqui nunca teve nenhum Valdemar. Mais cinco minutos você liga o mesmo número. Por favor, o Valdemar já chegou? Vê se te manca, palhaço. Já não lhe disse que o diabo desse Valdemar nunca atrapalhou aqui? Mas ele mesmo me disse que trabalhava aqui? Não chateia. Daí dez minutos liga de novo. Escute uma coisa, o Valdemar não deixou pelo menos um recado? O outro dessa vez esquece a presença da datilografa e diz coisas impublicáveis. Até aqui é chatear. Para encher, espere passar mais dez minutos e faça a nova ligação. Alô, quem fala? Alô, quem fala aqui é o Valdemar. Alguém telefonou para mim.